Mulher bonita, mulher bonita, quando tu dança todo mundo se agita Mulher bonita, mulher bonita, quando tu dança todo mundo se agita Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce Mulher bonita, mulher bonita, quando tu dança todo mundo se agita Mulher bonita, mulher bonita, quando tu dança todo mundo se agita Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce Tu dança, tu desce, balança esse bumbum e sobe e desce E essa vai pra rapaziada dos paredões Que toca meu sucesso Aumento os sonhos dos paredões, aumento os sonhos dos paredões Aumento os sonhos dos paredões, aumenta os sonhos dos paredões Quer pra galera, fica doido Aumento os sonhos dos paredões, aumenta os sonhos dos paredões Aumento os sonhos dos paredões, aumenta os sonhos dos paredões Quer pra galera, fica doidão O som dos paredões é um pancadão Quando eles tocam, a galera sai do chão O som dos paredões é um pancadão Quando eles tocam, todo mundo sai do chão Aumenta o som dos paredões, aumenta o som dos paredões Aumenta o som dos paredões, aumenta o som dos paredões Quer pra galera, fica doida Aumenta o som dos paredões, aumenta o som Aumenta o som dos paredões, aumenta o som dos paredões Quer pra galera, fica doidona Sérgio dos Teclados, o rei dos paredões Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! E é o seguinte, se atingir 4 mil visualizações em menos de 15 dias, nós vamos para a carreta, né? Na carreta você já sabe, né? É 60 minutos, é o CD completo. Hoje é só uns 10, 15 minutinhos. Beleza? Tamo junto! Abraço para a Dauan, abraço para todo mundo da nossa live que começa às 19h. Agora, Maria Fátima Corrêa e todo mundo que está sempre ajudando nós no canal aí. Vamos lá, solta mais um aí. Vamos que vamos! Carca, carca ruim, fala! Gravações! Desce, 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 desce até o chão. Desce, desce, desce e remexe o gulzão. Desce, 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 desce até o chão. Desce, desce, desce e remexe o gulzão. Essa menina é bomba, essa menina é louca, ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Essa menina é bomba, essa menina é louca, ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Desce, 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 desce e remexe o gulzão. Desce, 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 desce até o chão. Desce, desce, desce e remexe o gulzão. Essa menina é bomba, essa menina é louca, ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Essa menina é bomba, essa menina é louca, ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Essa menina é bomba, essa menina é louca, ela mexe tanto que os homens ficam loucos. Minha mulher mandou, eu compro a jabá Mas quando eu fui, não tinha mazá Minha mulher mandou, eu compro a jabá Mas quando eu fui, não tinha mazá Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá É o César do Segado, o Rei dos Faredões Ao vivo Minha mulher mandou, eu compro a jabá Mas quando eu fui, não tinha mazá Minha mulher mandou, eu compro a jabá Mas quando eu fui, não tinha mazá Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá Um abração para meu amigo Rogério Manu Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá Jabá, 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 jabá Eu não comprei, porque não tinha lá É isso aí, não tinha mazá 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 Isso aí é o Sérgio dos Teclados, o Rei dos Faredões 2022 Um abraço, Sérgio, e sucesso para todos vocês. Vamos aguardar para ver se dá carreta. 4 mil visualizações todo dia, 19 horas. Valeu, fui, sucesso.